Hoje, quinta-feira, antivéspera de Natal, e nós celebramos, nesse dia 23 de dezembro, São João Câncio. Ele nasceu em Quétina, Polônia, no ano 1390. Em Cracóvia, fez os seus estudos, laureou-se e foi ordenado sacerdote. Obteve a Cátedra Universitária no momento em que a controvérsia o cita se tornava mais acesa. João discutiu com vários opositores, recebendo nessas disputas muitos insultos que argumentações objetivavam. Quando a sua humildade e a sua paciência eram postas à prova, sem perder a costumeira serenidade de espírito, ele se limitava a responder. Graças a Deus! Na qualidade de preceptor dos príncipes da Casa Real Polonesa, às vezes se via obrigado a participar de algumas festas mundanas. Um dia, João se apresentou a um banquete com roupas humildes, tendo a sua entrada proibida. Então colocou trajes mais elegantes e voltou ao lugar da recepção, podendo entrar desta vez. Mas durante o almoço, um servente desastrado esvaziou um copo nas suas vestes. João sorriu afirmando, Está certo que também a minha roupa tem a sua parte, pois foi graças a ela que eu pude entrar aqui. Tanto nas pequenas como nas grandes adversidades, João sempre buscava algo que fosse superior ao prestígio, à carreira e ao bem-estar materiais. Mais para o alto repetia frequentemente, querendo exprimir com esse lema o seu programa de vida cética. Ele se distinguiu, sobretudo, pela caridade evangélica, com uma marca claramente franciscana. Durante uma de suas perseguições a Roma, a diligência em que viajava foi assaltada e depredada por um grupo de bandidos. Também João foi roubado, mas percebendo que no fundo de um bolso tinha ficado uma moeda de prata, correu atrás dos bandidos dizendo, Vocês esqueceram esta. O biógrafo que conta esse episódio afirma que os bandidos comovidos restituíram todo o dinheiro do assalto. Ele morreu em Cracóvia com a idade de 83 anos, numa noite de Natal, no ano de 1473. E foi canonizado em 1767. Uma história com várias curiosidades, mas principalmente com muita santidade. Portanto, peçamos a intercessão do santo de hoje. São João Câncio, rogai por nós! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti